Fala galera, voltamos aqui para falar da Fidelis, a Fidelis que neste ano, nós estamos terminando 2022, foi um dos destaques, galera, um dos projetos destaques de 2022 e o melhor, está com grandes projeções para 2023, então like neste vídeo, se inscrevam no canal Gêneros, eu vou falar por que está com grandes projeções, ativem o sininho de notificações, porque galera, no nosso próximo conteúdo Fidelis, vocês já recebem seu celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão aqui no canal Gêneros. Antes de falar do projeto, eu quero interagir com você, vai no comentário deste vídeo e responda para mim o que vocês acham de todas as vertentes, vocês que já conhecem o projeto, ok? Vai lá no comentário, fala para mim, olhem só, nós estamos em alguns grupos Fidelis dentro do Telegram, neste aqui galera, que eu vou destacar neste vídeo, está com mais de 6 mil membros, é isso mesmo, tá? Eu peguei este link e coloquei na descrição deste vídeo para vocês entrarem aqui gratuitamente e acompanhar todas as informações, podem ver acima que nós estamos mergulhados e conectados no canal Gêneros, neste universo gigantesco de criptoativos e a Fidelis, galera, eu repito a informação, se destacou no ano de 2022 e você verá por que, ok? Lembrando que todo o nosso conteúdo aqui do canal é de caráter informativo, não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação, não recomendamos compra ou venda de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produtor, plataforma. Estamos aqui trazendo informações para vocês que estão conectados e ligados, vamos dizer assim, igual o canal Gêneros, neste universo gigantesco de criptoativos. Galera, vamos lá então, eu vou explicar para vocês por que a Fidelis está com grandes projeções para 2023. Olhem só, negocie Fidelis barra BRL dentro da Fidelis Exchange, galera, já está disponível, tem também stake, a Fidelis está dando show de stake, tanto em cripto Fidelis quanto nas criptos que estão sendo listadas lá, como por exemplo, a Isolem, tem a Silos, tem algumas criptos lá que nós reparamos, tá? E o que acontece, galera? Por que, então, vamos falar para vocês aqui, por que a Fidelis está com grandes projeções gráficas de crescimento para 2023? Por que, galera? Eles elaboraram este white paper desde quando foi o lançamento inicial Fidelis, ok? E tudo que eles propuseram no white paper, eles cumpriram, tá? E aqui estão algumas das vertentes deste projeto, que é o token, a Exchange, tem a integração com o banco digital e o Fidelis Clube, galera, que é essa plataforma incrível de programa de fidelidade, tá? Você com certeza já ouviu falar, a Fidelis Bank Digital, galera, veio para facilitar o dia a dia, a vida, eu costumo dizer, do trader e do holder, galera. Olha só que bacana, isso é bem legal, por quê? Você consegue fazer tudo usando todas as vertentes do projeto Fidelis, desde que você compre, por exemplo, uma cripto, quanto que você vende ela e recebe em reais na sua conta bancária, tá? Então é muito bacana e a Exchange vem dando o que falar, porque para quem gosta de fazer trade, ali é essencial que você consegue comprar, vender, programar, é muito top e tem muitos projetos vindo e se listando na Fidelis. E o token, né, galera? Por quê? Por trás de toda essa estrutura existe um token e conforme vai aumentando aí, né, vamos dizer assim, vai crescendo, vai chegando mais clientes, o token também graficamente vai se valorizando. Este token, se você pegar desde o lançamento e como ele está, teve grandes projeções. Então está aqui, pessoal. Resumindo para vocês, em 2022 a Fidelis entregou tudo o que foi proposto dentro do Whitepaper. Claro que vai vir mais novidades, porque é um projeto que não para de inovar, mas o que eles propuseram foi entregue e agora, galera, está tudo funcional. Então, estando tudo funcional, o projeto tende a crescer e muito, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, o folder aqui ao lado, né, da Fidelis Cripto Exchange. Nós já colocamos, né, alguns tokens Fidelis em stake lá, eu mostrei aqui em vídeos para vocês. Tem entrevista também dos desenvolvedores aqui no canal Gênesis. Ao término deste vídeo, você pode ir ali na lupinha, digitar Fidelis, tem inúmeros conteúdos, tá? Então, você está vendo aqui, ó, uma propaganda da Exchange. Olha só. A Fidelis Exchange, né, o investidor pode comprar e vender criptoativos, acessar a carteira, fazer saques e depósitos e acompanhar as movimentações, galera, do mundo cripto. E tem o token, né? Quem que não vai se interessar, por exemplo, por um token que tem um banco digital, tem um programa de vantagens, tem uma criptoexchange, tem o próprio token. Então, assim, é um token com muita utilidade e com grandes projeções, tá? E aí, está aqui, ó, negociação de criptoativos, saques e depósitos via Pix, o stake, que está um show, as APY do stake, Fidelis, está um show. E integração com o Fidelis Bank, tá? Facilitando aí todo o mecanismo, desde você colocar os reais até eles se tornarem tokens e desde os tokens se tornarem reais. A Fidelis veio, né, através dessa integração, facilitar a vida. E aqui está, ó, Fidelis Banco Digital. Com a Fidelis Digital Bank, você tem facilidade na hora de fazer recargas de celular, olha só que legal, tá? E diversas outras plataformas, pague suas faturas de maneira simples, olha só que legal, tá? Olha a funcionalidade do projeto. É descomplicada em um único aplicativo. Fácil, rápido e de maneira precisa. Olha só, o Fidelis vai disponibilizar cartão de débito e crédito, transferência, pique de saco e empréstimos, olha que legal. Plano de saúde, consórcio e seguro. E aqui está o Fidelis Club, galera, que é sensacional essa plataforma de programas aí de fidelidade, tá? Antes você ganhava pontos por consumir um produto, utilizar um serviço e trocava por presentes, viagem, bônus. Agora, além de tudo isso, você pode ganhar e acumular tokens Fidelis. E aí os tokens não têm as projeções para se valorizar? Você consegue, né? Além de trocar por tokens, ainda você está ali junto numa possível valorização desse token que você recebeu. Muito legal isso também. Então você pode trocar por serviços e produtos, vários programas de recompensa ou transformar em dinheiro, é isso mesmo. Ou se preferir, como eu falei, né? Aguardar aí a valorização. O Marketplace, olha só, com diversas empresas cadastradas, aplicativo Android OS e centenas de produtos e serviços. E aqui por último o token, né galera? Que esse token vem dando o que falar aí, lançado já há mais de um ano, né? A Fidelis passou 2022 inteirinho, né? Eu posso falar porque nós estamos acompanhando, sendo destaque, galera. Então tá aí o token na rede BEP20, né? E olha só que legal, né? Token Fidelis é a moeda nativa de todo esse ecossistema que eu resumi aqui para vocês, né? Ao utilizar os produtos e serviços da plataforma Fidelis Bank, Fidelis Exchange, Fidelis Club, você acumula o token. O token possui contrato inteligente implantado na blockchain, smart chain, da rede BEP20, tá galera? BSC. Através do explorador você pode ver os detalhes do contrato na blockchain. Em todo o ecossistema Fidelis você poderá acumular tokens Fidelis e trocar por produtos, olha que legal, e serviços na plataforma de pontos de fidelidade Fidelis Club ou trocar por dinheiro, como nós já falamos aqui, né? Esse token sofre variações em seu valor, assim ele vale cada vez mais aí ao passar do tempo com a utilização em todo o ecossistema Fidelis. Olha que legal, galera. Então galera, por isso que a Fidelis está com grandes projeções para 2023, porque a galera, os devs, melhor dizendo, veio ali, cumpriram a risca, todo o white paper, inovaram, posso dizer para vocês que inovaram e tem grandes projeções aí, vem muito mais. O projeto está todo funcional, a parte estrutural, pronto, achei aqui a palavra certa, a parte estrutural foi entregue e agora a parte funcional 2023, então está com grandes projeções. Eu vou ficando por aqui, grande abraço a todos vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações que nós vamos voltar em breve com mais informações Fidelis aqui no canal Gêneros, galera. E aí